Fala galera do canal Vessimplay, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 games que são muito bonitos e rodam em qualquer PC, galera. Galera, lembrando que esse vídeo está sendo feito em 2018, então considerar essa data aí quando a gente fala em qualquer PC. Galera, o vídeo de hoje está insano, eu espero que vocês gostem muito dessa lista. Se você ainda não é inscrito, deixa o like e se inscreve no canal e compartilha. E lembrando que inscrito top, deixa like logo no começo e vamos embora para o vídeo. Bom galera, começando essa lista eu vou começar com um game bem legal. Eu vou começar com o game State of Decay, galera. Se você curte zumbi, curte mundo aberto, galera, realmente State of Decay é uma excelente experiência. E ele, galera, na época que eu joguei, eu joguei no Xbox 360, galera. Realmente ele tem uma configuração ali de gráfico muito boa. Se você tem um PC um pouquinho mais antigo, você pode tentar rodar ele ali no low, no médio, que ele vai rodar tranquilo. Agora se você já tem um PCzinho já de 2018, com certeza ele já vai rodar ali com uma mais facilidade. Então você vai conseguir rodar ele ali já no médio, para cima. Então você vai conseguir rodar muito bem. Lembrando, galera, que esse jogo tem um gráfico muito bonito. E ele foi até relançado para o Xbox One. E aí já pode ser um aperitivo muito bacana, galera, para você jogar o State of Decay 2, que já foi lançado. Esse sim já tem um peso bem bacana. E vamos para o próximo da lista. Um game que não poderia ficar fora dessa lista com certeza é o Sniper Elite. O Sniper Elite 1 e o V2 tem um gráfico ali que é muito bom e puxa muito pouco do PC. Realmente se você está jogando ali o Sniper Elite 1 com qualquer PC, galera, ele roda tranquilamente. Ele roda com uma facilidade muito boa. Agora o Sniper Elite 2 já vai te exigir um pouquinho mais. Você já tem um PC um pouquinho mais forte ali de um 2013, 2014 para cá. Você roda com uma facilidade muito boa. Agora o Sniper Elite 3 e o Sniper Elite 4, como eles são os games que foram lançados para a nova geração. Então realmente você vai precisar de um PC um pouquinho mais forte ali. Mas realmente o nível de detalhe do Sniper Elite é muito bom. E ele com certeza por isso que está aqui nessa lista. Bom, galera, para você que quer jogar um game ali que ele é extremamente leve. É claro que você não poderia deixar de fora o Killing Floor, galera. Ele realmente é um game muito leve. Você vai poder jogar em qualquer PC. O peso dele é aproximadamente ao peso de um Counter Strike, galera. E não é o CSGO não, galera. É o Counter Strike 1.6. Então daí você já percebe que o game é muito leve. O game ele é naquela pegada ali de Duke Nukem, de um Doom. Então ele enfrenta monstros. Ele realmente tem uma pegada muito frenética, galera. Se você ainda não jogou e tem um PC que não roda muita coisa, galera. Com certeza o Killing Floor ele é uma excelente pedida. E vamos embora para o próximo. Bom, esse game é para aqueles que gostam daquele universo de zumbi. E gostam principalmente do universo The Walking Dead, né, galera. Com certeza o game que eu estou falando é o The Walking Dead da Telltale, a primeira temporada. Ele é um game que tem um gráfico muito bonito. Só que ele roda praticamente em qualquer lugar, galera. Realmente, como ele roda em celular, com certeza ele roda nos PCs. E tendo um desempenho ali bem tranquilo. Você com o PC no low ali, aquele PC bem fraquinho, você vai conseguir jogar, galera. Então você pode ficar tranquilo que ele vai rodar em qualquer PC. Se você tem um PCzinho aí, gosta do universo The Walking Dead, pode baixar e instalar aí sem medo que você vai curtir muito. E vamos para o próximo da lista. Bom, galera, o Paladins, ele realmente é um game que ele é muito bonito. Ele roda praticamente em qualquer PC. Ele tem uma mecânica fluida, ele tem tudo de bom, cara. Ele realmente é um excelente game. Ele é comparado até o Overwatch ali, que já ganhou game do ano. Então você já percebe que o game é bonito, ele é leve. E ainda por cima, galera, ele é totalmente grátis, galera. Falar em grátis, galera, vocês já deram uma olhada no nosso vídeo dos 5 games grátis? Tem um card aqui em cima. Galera, então, ele realmente é um game que vale muito a pena você estar dando uma conferida. Se você ainda não jogou, galera, vale a pena você jogar o Paladins. Bom, galera, e na opinião de vocês, quais são os 5 games que rodam em qualquer PC e são extremamente bonitos, galera? Comenta aí. Quem sabe o comentário de vocês não pode ser o próximo vídeo do canal, galera. Galera, deixa o like, se inscreve aí no canal. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Esse foi o Racing Play. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho